E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito desse filme do Sonic. Já saiu o trailer mostrando diversos atores conhecidos como Jim Carrey, mas o personagem principal gerou muita polêmica. Muita gente criticou o visual do Sonic. Ele mais parece um integrante da carreta furacão do que o Sonic que nós conhecemos no videogame, nos desenhos, enfim. Hoje eu quero explicar pra vocês por que nós odiamos esse Sonic e trocar uma ideia com vocês a respeito da inserção de computação gráfica misturada com personagens reais, os live actions. A gente sabe que esse tipo de filme tem se popularizado na indústria do cinema, live actions. Personagens fakes de mentirinha ali, computação gráfica misturados com personagens reais. Pica-pau, Garfield, Teddy, mais recentemente Dumbo, Aladdin também vai ser em live action, o gênio vai ser o Will Smith, que vai ter ajuda da computação gráfica, Rei Leão vai ser em live action, enfim. Tá virando uma modinha. E isso me causa um certo desconforto. No caso do Sonic, tem um motivo óbvio, que é, quando você bate o olho nesse Sonic, você não pensa que é o Sonic dos videogames nem do desenho. O segundo é que ele está no vale da estranheza, esse Sonic caiu no vale da estranheza. O que é isso? É uma teoria proposta pelo Masahiro Mori, um cientista japonês especialista em robótica, em que ele classifica esses personagens que a gente tem dificuldade de aceitar eles como críveis. Quando a gente tem essa dificuldade, quando o nosso cérebro fica nesse embate, é real, é fake, isso existe ou é mentira. Esse personagem aí, esse tipo de personagem acaba caindo no vale da estranheza. E foi o que aconteceu com o Sonic. Além de ele ter um visual bizarro, uma tentativa de fazer um Sonic humano com pernas torneadas, só que é um ouriço com um pelo azul, sabe? Além disso, ele cai no vale da estranheza por estar inserido no mundo real. Haver uma tentativa de fazer com que ele seja real, os pelos, a textura da pele, a textura aí do personagem. Tem uma tentativa de ser uma textura rica e que se assemelhe com pelos de um animal. A gente vê que a Paramount tentou fazer isso, o pessoal do design do Sonic tentou fazer isso, só que a gente fica naquele embate. É real ou é fake? Isso existe? O Sonic está interagindo mesmo com esses personagens aí ou não tem ninguém ali? A gente fica se perguntando isso. Então, quanto mais tempo a gente perde nisso, mais certeza a gente tem que esse personagem está no vale da estranheza. E como você evita que um personagem caia no vale da estranheza? É bem difícil você fazer isso com personagens reais, com pessoas reais misturadas com computação gráfica. Mas eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu gostei, que é do caso do Ted. Aquele urso que fala um monte de... Eu não vou falar essa palavra por conta do family friendly, mas o Ted, ele fala um monte de absurdos. É um urso de pelúcia que tem uma vida de humano. E nessa questão eu achei que ficou bastante incrível o Ted, pois é um urso de pelúcia. Você animar um urso de pelúcia é tranquilo, na minha opinião é tranquilo. Agora você animar um personagem tipo o Pica-Pau, o Garfield, tipo, sei lá, um Aladim, que você tem que interagir com pessoas ali e eles têm traços cartunescos por origem. O Garfield, por exemplo, do cinema, ele teve os mesmos traços fiéis aos traços do desenho, né? Eles estavam ali no live action do Garfield. A mesma coisa com o Pica-Pau, é o Pica-Pau do desenho, só que em live action. E o caso do Pica-Pau do desenho ficou horrível, cara. Além do filme ser ruim, além do roteiro ser horrível, além de ter péssimas atuações, mas, cara, esse Pica-Pau ficou muito mal feito, ele não ficou coeso com os personagens. Quando você viu os trailers do Pica-Pau, dava pra você ter certeza. Cara, os atores estão apenas fingindo que tem alguém ali, não tem ninguém ali, sabe? Quando o seu cérebro sabe disso, você perde a imersão, você perde aquele foco no filme e você começa a meio que cagar pros personagens. Isso aconteceu no caso do filme da Múmia, onde nós tínhamos uma cena com o Dwayne Johnson, só que ele foi feito de forma computadorizada. O Escorpião Rei, né, que era chamado o Dwayne Johnson, o Escorpião Rei na Múmia, tem hora que você começa a meio que cagar, literalmente... Não, literalmente não. Você começa a cagar pras lutas ali, porque você sabe que aquilo é mentira, você sabe que aquilo é mentirinha. O seu cérebro começa a pensar que aquilo é mentira, é verdade, isso daí é real ou é fake? O seu cérebro tem aquela pulga atrás da orelha, sabe? E aí você começa a meio que desdenhar do filme, você perde aquela sensação de imersão. Infelizmente, isso acontece com muitos filmes e eu sou uma das pessoas que tem esse probleminha, cara. Eu identifico perfeitamente quando algo é computação gráfica e tá mal feito. Então eu já perco o total interesse pelo filme. E isso provavelmente vai acontecer com o Sonic. Do jeito que eles estão colocando o personagem, além de ele ter medidas totalmente estranhas, parecer uma pessoa ali vestida de Sonic, além disso, que eu acredito que vai mudar, tem a questão de ser um personagem computadorizado inserido no mundo de pessoas humanas. Eu acredito que o Sonic vai cair no vale da estranheza nesse filme e a gente vai ter um sério problema tentando assimilar se ele é real ou fake. Mesmo os fãs consertando, mesmo a Paramount já falando que vai mudar o design do Sonic, que ele vai ter outro design, né? Eu acredito que vai ser difícil da gente ter um personagem incrível. Isso não acontece só nos filmes, não. Acontece também nos videogames. Algo que me causa uma sensação de estranheza é, por exemplo, com o filme, com o jogo do Street Fighter. Os primeiros jogos para a Play 4, o Street Fighter tentou deixar personagens realistas. Os personagens dos jogos de Super Nintendo, de Playstation, né? Eram personagens em 2D, eram desenhos. E estavam de boas. Por quê? Cara, você compra que aquilo é um desenho. E no desenho, você tem a liberdade para ter algo mais lúdico. O nosso cérebro aceita qualquer coisa lúdica. Personagens com mãos grandes, com sobrancelhas gigantescas, totalmente desproporcionais. Personagens extremamente musculosos. Dá para comprar isso num desenho. Já você transferindo isso para games, eu acho que já fica um pouco mais estranho. Já fica difícil de você crer naquilo como algo real. No caso do Street Fighter, os personagens ainda tinham os traços do desenho, só que eles eram em 3D. Então ficou algo bem estranho, principalmente nos primeiros jogos de Street Fighter. Eu fui uma dessas pessoas que largou o jogo depois que eles viraram em 3D. Lógico, a Capcom está melhorando, sim. Mas, ao meu ver, precisa melhorar mais para me conquistar. Ao meu ver, ainda são personagens estranhos do Street Fighter. Eu preferiria muito mais que fosse em desenhos, estilo Dragon Ball FighterZ 2.5D. Cara, o Dragon Ball FighterZ está sensacional. Você parece que está ali no desenho lutando, sabe? Você se sente no desenho lutando. Eu acho que os jogos deveriam percorrer esse caminho semelhante aos desenhos, os jogos que são baseados em desenhos. Não tentar criar esse, ah, agora vamos tentar fazer a nossa marca ter um jogo realista. Cara, não precisa disso. Não precisa. E a tecnologia, ao meu ver, na minha opinião, ainda não nos permite que a gente saia desse vale da estranheza, que seja algo tranquilo da gente não cair nesse vale da estranheza. Ainda existem muitas brechas, muitas coisas que fazem a gente pensar, cara, isso não é verdade. Isso é digitalização. Isso é algo digitalizado. É computação gráfica, tá ligado? Eu acho que ainda acontece muito isso com diversos filmes, infelizmente. E isso afasta ali o nosso comprometimento com a realidade do filme. A gente sabe que aquilo ficou estranho. Eu gostava muito das tartarugas ninjas dos anos 80, 90, por ali, onde elas eram feitas, os atores, eles usavam roupas, máscaras, eles usavam uniformes. E aí eu vi as tartarugas ninjas do Michael Bay, cara, computação gráfica pura, filme com aquela atriz lá que é mega conhecida, a Megan Fox, né, que fez Transformers também, que ela fez a April, se não me engano, e, cara, tartarugas ninjas antigas eram muito melhores, porque você sabia, eles estão lá lutando. Tem pessoas lá lutando, eles estão no cenário lutando. E também a gente sabe que o avanço da tecnologia de imagem em HD, antigamente não tinha o HD, né, você tinha uma resolução menor, então era mais tranquilo pra você mascarar que aquilo era uma fantasia. Só que quando eu era pequeno, mano, eu não sei como eles conseguiam aquilo de... Pra mim parecia uma tartaruga ninja na vida real. Mestre Splinter, parecia o Mestre Splinter, parecia um ratão que cresceu mesmo. Eu pensava, cara, isso é muito real. A gente comprava essa ideia. E hoje com esses... Mesmo com a tecnologia evoluindo pra caramba, cara, não dá pra comprar que essas figuras são reais. Pica-pau, Garfield, Sony... Cara, não dá pra crer que eles são reais, dá pra ver nitidamente. São pessoas interagindo com o nada ali, fingindo que tem alguma coisa ali. Isso afasta muito a minha sensação, o meu comprometimento com o filme. Eu penso dessa forma. E vocês, pessoal, o que vocês pensam a respeito da computação gráfica em filmes, misturando com atores reais? Ao meu ver, deveria ser utilizado o menos possível. Só pra casos de simular superpoderes, personagens voando, alguma cena rápida, alguma coisa assim. Mas, ao meu ver, deveríamos voltar com personagens reais, fantasias, máscaras, maquiagens. Eu sou muito mais adepto disso do que o CGI, do que computação gráfica. O trailer do Sonic, cara, eu dei umas boas risadas pra ser sincero. Mas, numa parte lá que o Sonic tá numa mala, confere aí o trailer do Sonic, que tá interessante até, dá pra você dar boas risadas. Mas, não dá pra você comprar esse Sonic, me desculpe. Ao meu ver, poderia se popularizar desenhos, cara. Por que desenhos não se popularizam, né? Poderia voltar desenhos, Street Fighter em desenho, Sonic em desenho. Enfim, Dragon Ball em desenho. Embora o Dragon Ball só teve um filme tosco demais, e esse filme aí provavelmente enterrou muitos futuros projetos de fazer um DBZ em filme. Ainda bem, né? Porque os Dragon Balls em desenho são bem melhores. Continua assim, cara. Que isso passe pra outras coisas. Rei Leão é incrível o desenho do Rei Leão, da Disney. Não precisava. Dumbo é muito bonito o desenho do Dumbo, sabe? Não precisava recriar, fazer recriações, fazer outras versões em live action. Além por cima, todo mundo meteu o pau nesse filme do Dumbo e achou a maior bosta. Não precisava disso. Vamos voltar aos desenhos? Vamos. Quem sabe, né? Por que não? Era esse o vídeo. Pessoal, digam aí o que vocês pensam a respeito. Pra mais conteúdo, pra mais qualquer coisa aí que eu tiver a fim de trazer, se inscreve aí. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri